TUNUCA 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 Tu nunca, tu nunca E tu sei que tem panflá Encore uma vez, mais forte Tu nunca, tu nunca Tu nunca, tu nunca Tu nunca, tu nunca Oh, eu te sigo em tempo passado Oh, eu te sigo em tempo passado Oh, eu te sigo em tempo passado Oh, eu te sigo em tempo nodig Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal